Minas a comecei 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 Podem de a Dijilou Moussa Dijilou Moussa Dijilou Moussa Mandi a Kouska de mouet Mina e Sangue chikouska Dabokoset Nadia e Babou na vivi Koukim Fayet Mina e Sa dige kouple desa e Kouska de mouet Dabokoset Nadia e Babou na vivi Koukim Fayet Mina e Sa dige kouple desa e Kouska de mouet Koukim Fayet Koukim Fayet Koukim Fayet Ya Nádia que eu, Nádia que eu, Nádia que eu, que acabou de descer o pé Nádia que eu, Nádia que eu, Nádia que eu, Nádia que eu, que acabou de descer o pé Nádia que eu, 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 que acabou de descer o pé Na minha, oh, oh, oh Na minha, oh, oh Na minha, oh, oh Não acabou me perceba, my